Chama o varão, chama! Bota pra cima, R&D! Aí, no fogão, no! É o varão, mas sou o Rosê do Brasil! Loco, CD! Tchau, ganhezei minha galera, hoje é sem limita Preparei o frizz e a parra no meu caminhão Com traje de vaqueiro, bota cavalo, sei lá Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão E as gata bebem, descem até o chão Virando o litro, dançando o corrozinho Batendo, bota, sobe o poeirão Pra quem já tá boa, só fecha Hoje tem fecha de gado Maredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem fecha de gado Maredão na piste, vaqueiro, bota! Hoje tem fecha de gado Maredão na roça e mulher pra dançar colado E hoje tem fecha de gado Baixa a usina, piche e o véio e dançar colado Foda o barato! Bota o próximo R&D! Olha a galera do Rio de Janeiro! Show do bar! Já organizei minha galera, hoje é sem limita Preparei o frizz e a parra no meu caminhão Com traje de vaqueiro, bota cavalo, sei lá Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão Passeado até o pé, pendejo até o chão Virando litro, dançando com o rosinho Batendo corta, sobe o poeirão Paquejada boa, só fecha Hoje tem fecha de gado Paqueirinha de gelo Hoje tem fecha de gado E paredão na roça e mulher pra dançar com o lado Hoje tem fecha de gado E paredão na triste baqueiro Boca topado E hoje tem fecha de gado E paredão na roça e mulher pra dançar com o lado É o barão maçorrosê do Brasil Ora Leonardo Multimarcas, a loja que viveu Ora Nildo do Camarão, agora é vaqueiro Ora Gilberto Gim, academia de russa Ora Cintuel e salveu publicidade de russa É o show do barão Show do barão Show do barão Opa Paredinha do Claudio Caxi, copia o iiii